O sentimento de dor e a cobrança de justiça marcaram o sepultamento do corpo de Luca Fasanaro, no cemitério de Santo Amaro, no Recife. O jovem foi morto a tiros e o corpo foi encontrado domingo pela polícia, próximo à estrada do Caenga, em Olinda. Reportagem completa, vejam aí. O corpo de Luca Fasanaro, de 22 anos, foi velado no cemitério de Santo Amaro, entre os familiares e amigos que estiveram na despedida, integrantes da torcida organizada Fanáutico, que ele fazia parte. A família de Luca vive a segunda tragédia causada pela violência em menos de cinco anos. Em 2013, a tia dele, a modelo Daniele Fasanaro, foi assassinada pelo companheiro no bairro de Casa Caiada, em Olinda. No dia do crime, ela e o filho foram feitos reféns dentro de casa pelo suspeito, que acabou matando a modelo na frente da criança. A morte de Luca ainda não está esclarecida. Ele foi encontrado morto na tarde do último domingo, depois de passar uma semana fora de casa, sem dar notícias à família. Durante o velório, a mãe de Luca, irmã de Daniele, recebeu a solidariedade de muita gente e esteve várias vezes debruçada no caixão do filho. O cortejo seguiu por dentro do cemitério de Santo Amaro. A família ainda recebeu o apoio da irmã de Luca Lira, o também integrante da Fanáutico, baleado em frente aos aflitos em 2013. O corpo foi sepultado no fim da tarde. Luca seria testemunha no julgamento do assassino da tia dele. O júri popular, que deveria ter ocorrido no dia 6 de junho, foi adiado para o próximo dia 24 de agosto, no Fórum de Olinda. Ele fez meu sobrinho de 8 anos de refém e, nesse momento, meu filho trabalhava perto e estava assistindo à TV. Quando viu os ao vivo, ele correu e pediu para ficar no lugar do meu sobrinho. E aí, ele atirou no meu filho e atirou na população. Não bateu no meu filho, porque Deus não quis, mas ele ficou com o braço todo arranhado. Por isso, ele é testemunha do caso. A luta da minha irmã é uma e a luta do meu filho é outra. A da minha irmã é para que ele pegue a pena máxima. A luta do meu filho é saber quem matou ele. Porque de verme eu sei que é, né? Um verme eu sei que é. E a gente tem que estar atento, porque um assassino está na rua. A delegada Fabiana Leandro, da Delegacia de Homicídios de Olinda, é quem investiga o caso.